E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mutation Agora vamos dar uma testada com o Raynor O Raynor eu gosto bastante também de jogar com ele, mas ultimamente assim, eu não tenho gostado tanto Pois, ele tava assim entre o top 3, né, dos personagens que eu mais gostava de jogar Mas caiu em desuso, porque depois eu vi que, pô, o cara não tem um especial muito legal O especial dele assim é mais ou menos As tropas iniciais dele, Mariner, cara, Mariner são bons, mas é que ele morre com muita facilidade Então, isso que eu também não gostei, tudo bem que esses supply eles são instantâneos Mas só que, cara, não vi assim nada demais, né Aí o Raynor, ele fica até que vulnerável até você poder fazer os Battlecruiser Mas você depender 100% de Mariner médico, né, tanque, cara, acho que não dá muito certo Então, se começar a vir inimigos um pouco mais forte Assim como a Zagara, o Raynor, ele vai ter um pouco de dificuldades, né O Battlecruiser do Raynor também Ele solta alguns tirinhos, mas, cara, não é assim nada fantástico Os Bench, ele ataca terrestres Mas ele não ataca aéreo Então, tem algumas coisinhas que, cara, eu não vi assim tanta vantagem em ficar jogando com o Raynor Então, entre Terran, eu acho que isso quer dizer que talvez o Swan seja um pouco melhor Tudo bem, o Swan, ele tem um desenvolvimento um pouco mais devagar? Tem Mas uma vez desenvolvido, ele fica muito forte Fora que os especiais dele também valem a muito a pena Por exemplo, o Laser Concentrado, o Laser Explosivo Então, tem uns especiais ofensivos, né Mas, aqui, somente um Battlecruiser e Bench, cara, não são uns especiais assim tão legais Então, tudo bem Aí, uma vez que o Raynor, ele consegue ter pelo menos um 6 a 8 Battlecruiser Aí sim que começa a ficar interessante Mas, antes disso, cara, eu vou falar que é assim, é mais ou menos Outra coisa boa também, é que você consegue despachar as tropas bem no local que você quer Então, isso economiza um baita de um tempo, né É um diferencial Mas, fora isso, assim, eu não vi assim tanta vantagem em ficar jogando com o Raynor, tá Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês nesse Mutation É bom você fazer pelo menos uns 3 Barques pra ter uma alta produtividade de Mariner, né Eu já mandei o Mariner aqui direto, né Aqui pra... Ah, outra coisa também que é bom As médicas, elas curam até estrutura Então, isso eu achei legal Outra coisa que eu também não gostei do Raynor é o seguinte Que ele não existe uma unidade de detecção Como assim? Você tem que pegar o centro de comando e você tem que fazer o upgrade do radar Né, pra poder jogar um detector em uma certa área Mas isso, assim, é temporário e você também depende muito de energia Então, vamos supor que você usou várias vezes Ficou sem a energia? Fudeu, já era Então, o que você tem que fazer? Você pega o seu centro de comando, né Tanto da sua base principal e da base reserva E faz os dois upgrades de radar Então, são algumas coisinhas que, cara Eu não gostei muito, tá Então, fica essa dica Vou mandar aqui mais um Mariner Bom, acho que meu colega é o Carax Então, ele já colocou Algumas defesas Então, deixa eu mandar aqui os meus dentes Pra poder ajudar Acho que eu vou avançar, né Já que eles vão fugir Então, que aproveite o máximo de tempo, né Pode morrer, que pra mim, assim, nunca faz diferença, né Já que é trapa gratuita Que comandante eu sou, hein Vamos lá Deixa eu fazer aqui o meu centro de comando, né Pra fazer aqui a expansão Fazer aqui o refinaria Ah, já é Então, vou despachar todas as minhas tropas Bem aqui na frente Ah, vou ter que fazer mais supply Pelo menos o supply aqui é instantâneo Então, isso é menos mal Aí, vou fazer aqui o Fusion Core Pra destravar os meus Battle Cruiser Ó, meu colega, ele já começou a colocar vários canhão, né Que próximo a... 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 Aos lugares, né Onde... Onde as naves deles vão tentar escapar Então... Caras, assim O bom do Caras é isso As defesas deles são muito boas Tudo bem que a parte ofensiva em relação a tropa É... É cocô Demora também E é caro pra diabo Mas as defesas do Caras, assim É muito bom, né Então, posso falar que Caras é uma tropa defensiva, né Aí, comprei aqui os Vikings, né Pra... Que é um ótimo anti-raéreo Deixa eu fazer aqui as minhas... Minhas SVCs Fazer aqui a refinaria Ter nem menos minerais Desen all 10 Eu vou fazer aqui todos os Upgrades necessários, né para os vikings e para os bashings. Eu tenho que dar uma focada aqui no gas, pois para fazer os battlecruises eu vou precisar bastante. Vou ter que fazer a escolta da nave, então deixa eu mandar as minhas tropas. Usei aqui o especial do Banshee, eu ainda assim não estou a 100% das minhas tropas. Eu acabei usando o especial do Battlecruiser, aí vocês podem ver que caem um negócio assim amarelo assim, em volta do Battlecruiser. Isso é aquele especial do Carax que ele acaba consertando as unidades. Eu usei aqui um teleporte do Raynor. Ah, o cara soltou também o especial dele, mas gastou à toa. Vamos lá, o que queríamos fazer? Fazer Supply também, né? Supply, SDGs, tem que fazer Supply. Mais Supply. Cara, ainda não estou com um tropa assim muito forte. Olha os cocuzinho de tropa que eu tenho. Vamos ter um plano! SCV pronto! Não é suficiente. Você quer ser CP, cara? O que está acontecendo? Eu vou aproveitar essa deixa para focar em Supply. Eu já vou deixar 200, assim, para não ficar aquela encheção de saco. Vamos, vamos enchendo, vamos enchendo aqui, vai. 200, 200, 200. Um acentinho. A wave of shuttle is making its way to an active one of the ship. Ai caramba, só mais um. A current trajectory indica que está tentando fugir. Beleza, agora 200 já não vai ter mais aquela encheção, né? De Supply. Agora é só fazer tropa adoidado. Você vai me dar ordens? E focar também nos meus battlecrazer. Battlecrazer! Alguns upgrades das naves. Se bem que destrutora eu não precisa fazer, não vou fazer. Não vão atacar aqui minha base, então vou focar somente nas tropas. Então eu faço Marauder, Mariner, Médicos e Battlecrazer. Então essa é o meu kit de tropas. Eu vou comprar uns viking, né? Ou viking, sei lá. Que eles são ótimos anti-aeros. Nós temos as forças inimigas na nossa base. Precisa? Precisa para blundar. Precisa para blundar. Precisa para blundar. Oh, realmente? Eu soltei aqui as pistas do lente. Beleza. Então vamos nos preparar aqui para atacar a base inimiga. Eu preciso de um pouco mais de tropas. Principalmente de mais battlecruisers. Então coloquei tudo para desovar aqui. Bem na entradinha aqui da base inimiga. Olha o Battlecruiser. Caramba. E nós temos dois Battlecruisers. Cara, estou pensando em fazer mais um Starport. Olha os soldados vindo do espaço. Cara, isso aqui é muito da hora. Não custa minerações. Não custa minerações. Não custa minerações. Não custa minerações. São armamentos e am existentialodorcruis... Pra McC nossa, não precisarol. O outro é que eu vou deixar o ZQ, não é do Raider? as flutteiras não estão mais bem feitos, no barriores, exatamente ae, a caramba, perdi um Batoncloezer parece que os objetivos vão durar eu vou soltar o especial do Banshee aí eu soltei aqui o especial do Banshee Pra ajudar aqui na O bom é que eles ficam invisíveis Então é uma coisa que ajuda Bastante Eu vou fazer a limpa aqui Tem alguns inimigos Então vamos matar Só fazer mais 4 SVC Então de De coleta assim Tá bom Tá bom Então já alcançamos quase 150 né de tropas Battlecruiser 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 Aí os 3 Estão vindo pra cá então vou Concentrar aqui as minhas tropas por aqui Eu só quero Battlecruiser Battlecruiser É bem que eu poderia deixar sim Alguns na mão do meu colega Tô demorando aqui muito Pra destruir a base inimiga E fora que ele fez Algumas defesas pra Pra isso né Então Teoricamente Eu não precisaria Me preocupar Bom Dois escapou Mas eu acho que ele consegue dar conta Acabei usando aqui o Especial O Teleport E vamos atacar aqui A base inimiga Não são os mínimos. Não são os mínimos. A capacidade do Raynor. Espero ter tempo suficiente para destruir toda a base inimiga. Estou fazendo a combinação com o Bench. Não são os mínimos. Não são os mínimos. Atingimos o máximo de capacidade. Não são os mínimos. Parece que o inimigo está avançando. Prepare para encontrar eles em combate. Acabei fazendo aqui o teleporte dos meus Battlecruiser. Acontece. Acontece. Parece que este é o seu stop. Você pode contar todos os nomes. Não são os mínimos. Não são os mínimos. Não são os mínimos. Já que só está eu aqui para destruir a base inimiga. Então, meio que não está dando muito certo. Parece que não temos a ajuda do meu colega. O cara está mais na defensiva. O cara não fez nenhuma troca ofensiva. Então... Não está me ajudando muito. Se for ver, acho que não vou conseguir destruir toda a base inimiga. Infelizmente. Eu acho que vou... Algumas eu vou deixar na mão dele. Cara, porque... O cara. O cara. O cara. Acabou usando o... Teleport. Ele tem ativado todas as três conduites de guerra. Corre. Comandantes. Nós temos que parar os avanços. Comandante. Você tem muitos anos em frente. Não. Eu acho que ele consegue dar conta. Ele tem defesa. Então... Eu vou confiar nas mãos dele. O inimigo se mobiliu. Nós devemos mudar para a interceptação. qualquer coisa eu uso o teleporte ele está conseguindo da conta então vou vou deixar nas mãos dele enquanto eu estou aqui toda a base inimiga tt vamos esse que dá eu fui que dá quero destruir cada base inimiga é qualquer coisa ou eu faço um teleporte vamos lá o alias e é ele consegue beleza vamos 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 ah não deu então é basicamente espero que vocês gostem do jogo deixe seu like como a gente compartilhe e se inscreva no canal valeu o